E aí pessoal, beleza? Professora Juliana, e no vídeo de hoje vamos falar de um tema um tanto quanto importante para a sua vida. Nós estamos falando da sarcopenia. E por que eu resolvi falar sobre a sarcopenia nesse vídeo? Porque muitas pessoas nem sabem o que esse termo significa. E eu estou aqui para te informar sobre isso para que você não vire as costas hoje para algo que pode se tornar um problema gravíssimo na sua vida amanhã. Mas então o que é a tal da sarcopenia? A sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular, que acaba levando consequentemente a perda de força e a perda de performance física. Então essa perda muscular de massa, muscular de massa magra, ela é meramente estética. Não, é aí que a maioria das pessoas se enganam quando ouvem falar desse termo. A sarcopenia pode levar a incapacidade física, a piora de qualidade de vida e inclusive aumentar as chances de óbito. E essa questão do óbito é justamente porque a sarcopenia aumenta o risco de infecções, de quedas e de fraturas. A gente tem dois tipos, então, básicos aí de sarcopenia. A sarcopenia primária e a sarcopenia secundária. A sarcopenia primária acontece por senilidade, ou seja, quando a gente começa a envelhecer, naturalmente com o passar dos anos nós acabamos perdendo massa óssea progressivamente. A sarcopenia secundária, ela vem por outros fatores, como por exemplo, diabetes, hipertiroidismo, má nutrição, doenças crônicas, doenças imunológicas, dentre outros fatores. O tratamento da sarcopenia, embora ele seja extremamente eficiente, ele envolve um processo multidisciplinar extremamente lento e dispendioso. Por isso, então, que prevenir e tratar quanto mais cedo é muito importante. De modo preventivo, e quando você consegue diagnosticar no início, a gente pode adotar uma boa alimentação, principalmente em grande aporte proteico. Evitar o uso desnecessário de medicamentos e exercícios físicos regulares, e de preferência exercícios resistidos, ou seja, exercícios onde você coloca carga, como por exemplo, a musculação. Essas características podem ajudar e muito nas condições de melhora desse paciente. Eu vou colocar pra vocês aí no vídeo, a imagem que eu retirei de um artigo, vou deixar também aqui nos comentários, aqui na descrição desse vídeo, o link pra esse artigo se você tiver interesse em lê-lo depois. Essa foto que a gente tem aí na tela, vou colocar, ela é de uma ressonância magnética de dois pacientes já idosos, acima de 70 anos. Vamos observar então essa foto pra ver se você consegue identificar. Na primeira foto, a gente tem um paciente de 74 anos que é sedentário. Veja que a parte branca que a gente tem aí nessa foto é o tecido adiposo, ou seja, a parte de lipídios, de gordura desse paciente. E a parte mais escura desse tecido, dessa foto, é o quadríceps, é o músculo referente à coxa desse indivíduo. Então é uma ressonância da perna, certo? Quando a gente observa a segunda foto de um outro paciente com 70 anos, mas que agora é um triatleta, nós temos essa parte toda em volta, que na primeira ressonância é composta por tecido adiposo, preenchida então por músculos. Veja como o músculo ocupa toda a região da perna desse idoso triatleta. Qual que é a importância então em termos médicos quando a gente fala disso? Isso é só estético? Nem seria estético, jamais, longe disso. A gente precisa lembrar que para as atividades básicas da nossa vida, nós dependemos de ativação muscular. Então quando eu preciso levantar da cama, deitar-me, levantar do vaso, limpar-me depois de utilizar o vaso, isso recruta vários músculos extremamente importantes do funcionamento do nosso corpo. E não só tratando dessa questão de movimentação, quando a gente pensa na ativação muscular e nessa tensão que os músculos fazem sobre os ossos, nós estamos também com uma boa musculatura, como a foto aí desse idoso triatleta, cheio de músculo na região da perna, nós estamos trazendo um fator protetivo para os nossos ossos. Como o nosso esqueleto é composto, o nosso sistema esquelético é composto de osso e músculos, o músculo exerce uma função protetora extremamente importante para os nossos ossos. Então quando eles estão desenvolvidos, principalmente em mulheres após a menopausa e em população geral após a terceira idade, nós estamos protegendo esses ossos de acontecer problemas como a osteopenia, que é uma perda aí da massa óssea, nós estamos falando de sarcopenia, que é perda de massa muscular, mas o músculo bem trabalhado protege a osteopenia, que é a perda de massa óssea, e consequentemente acaba protegendo essa pessoa de ter osteoporose. É importante nós lembrarmos também que já existem alguns estudos que demonstram que a perda de massa magra ou massa muscular tem se mostrado como um fator independente para a piora de evolução e mortalidade em seis meses. Percebe-se então a importância da atividade física nas nossas vidas, seja nas primeiras décadas de vida, depois dos 30, 40, 50, 60 anos e até quando a gente puder. Nós precisamos da atividade física com carga, atividade física resistida para poder fazer a manutenção da nossa massa magra e consequentemente essa massa magra, essa massa muscular sendo mantida vai trazer saúde para os nossos ossos, qualidade de vida e vai nos ajudar a fazer todos os movimentos necessários para que consigamos realizar as atividades vitais e atividades diárias. Tá vendo como não é só estética? Como tá muito além de estética a questão da atividade física como benefício para as nossas vidas em todas as idades? Não são só os jovens que devem se exercitar? Agora você já sabe, se você é jovem, você tem que praticar uma atividade física e manter ela por toda a sua vida. E se você já é um idoso, já passou da hora de você começar a fazer uma atividade física com carga. Porque agora você já sabe, biologia não é só para você aprender sarcopenia e ficar pensando em todos os problemas que ela pode causar. Agora que você já aprendeu e já sabe, você vai se cuidar porque biologia é para a sua vida. A gente pode adotar... A gente pode adotar... A gente pode adotar... A gente pode adotar... Obrigado.